Estaduais! Olá, Estaduais 2017, no Paraná, o Corinthians, tô doidinho, no Paraná, o Coritiba foi campeão pela 38ª vez, no Rio de Janeiro, o Flamengo foi campeão pela 34ª, em Santa Catarina, a Chapecoense foi campeão pela 6ª, em Pernambuco, deu esporte, mas foi empate, deu esporte salgueiro, então teve também Corinthians e Ponte Preto, o Corinthians foi campeão, em Minas Gerais, Galo e Cruzeiro, Galo campeão, e a mais surpreendente das finais, a mais temida, Novo Hamburgo Internacional nos pênaltis, Novo Hamburgo é campeão gaúcho, com a incompetência dos batedores do Inter, que é uma barbaridade, hein, que incompetência, pô!